Eu fui de calça jeans, meio que era a última roupa que tinha sobrado. Eu fui de calça jeans, aí em janeiro a menina virou pra mim e falou assim Cara, quem usa calça jeans em Salvador? Amigo, uma vez eu cheguei de camisa de botão e calça jeans e tênis No aeroporto o pessoal falou Hi, how are you? Acho que eu era gringo. É?